Lu, vamos continuar falando sobre Venezuela, porque o governo da Argentina voltou a chamar Maduro de ditador em resposta ao impasse sobre a Embaixada Argentina em Caracas. Exatamente, Uribe. Hoje o porta-voz da Casa Rosada falou sobre esse episódio que aconteceu com policiais cercando a Embaixada Argentina e esse assédio à Embaixada que está sob os cuidados do Brasil e que tem seis asilados, seis justamente integrantes da equipe de Maria Corina que estão dentro desse lugar que era a residência do embaixador e que agora virou o centro de todas as atenções porque desde que os diplomatas argentinos foram expulsos da Venezuela, a Argentina se desfez do lugar que era a sua embaixada então agora todo o foco está nessa residência do embaixador onde estão os asilados e que houve justamente, isso foi ressaltado pelo porta-voz da Argentina, ele disse que houve muita preocupação e muita consternação com esse episódio de assédio em que havia um real medo de que houvesse algum tipo de invasão dessa assédio diplomática violando aí convenções internacionais. E aí quando ele é perguntado sobre os passos a seguir, sobre o que a Argentina vai fazer ele respondeu em reiteradas ocasiões que a gente está diante, segundo ele, de um regime ditatorial e que não dá para pensar na Venezuela na lógica de uma democracia então ele diz que a Argentina está agindo, está tentando avançar no sentido de proteger esses asilados mas com muito cuidado, muita cautela, a CNN Brasil inclusive tentou indagá-lo sobre conversas com outros países para assumir essa custódia da embaixada, já que a Venezuela comunicou ao Brasil que o Brasil não ia poder continuar cuidando dessa embaixada e ele diz que quando houver ações nesse sentido, medidas mais concretas eles vão anunciar que por enquanto a postura é de cautela e cuidado e de não revelar nada por enquanto, Uribe.